Olá, no próximo Saiba Mais vamos falar sobre o E-Social, o que é, quem utiliza, como funciona, para que serve. Venha descobrir o que esse projeto muda na vida do profissional. Participe com a gente, enriqueça a nossa conversa, mande perguntas para o nosso Facebook, facebook.com.br, para o nosso Twitter, arroba TVNBR, ou ainda envie o vídeo para o nosso WhatsApp, 619-9860-2590. É isso aí, a gente espera você! E aí